Vejo, através das cartas e através da espiritualidade, depois que essa pessoa amada se afastou da sua vida, você nunca mais foi a mesma pessoa, você sente que a sua vida está bloqueada depois que houve o rompimento entre você e a pessoa amada. E eu vou estar te falando tudo agora o porquê do que está acontecendo na sua vida, vamos buscar no espiritual tudo aquilo que a espiritualidade tem a te dizer neste momento que você está passando através das nossas cartas. E lembrando que aqui é uma leitura coletiva, uma leitura para muitas pessoas, muitas energias também, tá? Peço a você para adaptar a nossa leitura em sua vida, para que assim você tenha um entendimento de tudo aquilo que o espiritual quer te transmitir através do nosso baralho. E se você deseja ter um consulto diretamente comigo, com a sua energia, e se preferir através de uma vida chamada, pegue o meu contato, está na bio e vamos agendar o horário para você. E meus amigos, tomem bastante cuidado com os perfis fake que tem por aí, tá? Tem muita gente copiando minha foto, meus vídeos, até de outros tarólogos também, se passando por nós para tentar dar golpe nas pessoas, tá ok? O meu zap é o DVD 3899897-9176. Eu não mando mensagem para ninguém. Se você quer falar comigo, pegue o meu contato, deixe o zap que eu acabei de falar e manda mensagem para mim, tá ok? E se você ficar meio em dúvida se sou eu ou não, pede, exige uma videochamada, algo que venha a confirmar que realmente sou eu. Combinado? Vamos ver o que que as cartas espiritualidade têm a dizer de você nunca mais foi a mesma pessoa. Você sente que a sua vida está bloqueada depois que houve o afastamento entre você e essa pessoa amada. Vamos ver o que que as cartas espiritualidade têm a dizer em questão a isso. Veja que essa pessoa amada, quando trouxe o corte da relação entre vocês, quando houve o afastamento dele da sua vida, foi algo que te transmitiu muita dor. Mexeu bastante com o seu emocional, com o seu psicológico, tá? Veja que você tem raiva, você tem amor, você tem ódio, tem vontade de estar perto, tem vontade de estar longe. Na sua cabeça está passando uma tempestade nesse exato momento. Veja que essa pessoa agiu de muito má fé em relação a você. Você se sentiu bastante traída, né? E quando eu falo traída, não é só traição física, é traição de todo sentido, tá? Traiu sua confiança, traiu sua amizade, traiu de um modo físico. Você se sente bastante magoada e bloqueada em questão a isso. Veja que por mais que você tenta seguir a sua vida, pelo fato de você estar com raiva, né? De tudo que aconteceu entre você e essa pessoa amada, é como se você desse um passo pra frente e três passos pra trás. Você não está conseguindo trazer uma nova fase, um novo ciclo em sua vida, tá? Você dorme pensando nessa pessoa, você acorda pensando nessa pessoa. Por mais que você esteja com raiva, por mais que você queira distância, essa pessoa é sempre presente em seus pensamentos. Veja, através das cartas e através da espiritualidade, que a sua vida só vai voltar a andar da maneira que você deseja, depois que você vê essa pessoa vindo te procurar novamente. E não irá demorar muito. Por mais que já tenha um certo tempo que vocês estão afastados, por mais que você esteja bloqueada, por mais que essa pessoa esteja em outro relacionamento, é certo que ele virá te procurar novamente. Veja que essa pessoa sabe que errou com você bastante. Essa pessoa sabe que foi muito falho com você. E pelo fato dele saber disso tudo, você se encontra muito presente aos pensamentos dele, aonde que, de certo modo, ele te puxa pelos pensamentos. Ele sabe que ele foi um mau caráter com você. Ele tem consciência disso. E é algo que cada dia que passa, está se tornando um fardo mais pesado para ele e para os pensamentos dele, pois ele sabe que agiu de má fé com você. E pelo fato dele puxar você pelos pensamentos, pelo fato dele reconhecer que ele foi uma pessoa bastante negativa com você, essa pessoa tentará uma comunicação, tentará se aproximar de você novamente, porque ele sabe que está uma situação mal resolvida entre vocês. E precisa ser resolvido para tanto a sua vida como a vida dele andar novamente. E a sua vida só vai andar depois que essa pessoa te procurar novamente. E a espiritualidade pede para te dizer, você haverá contatos entre você e esta pessoa, que brincou com o seu sentimento, que te transmitiu dor e sofrimento, haverá uma comunicação entre vocês, ou você só vai ver essa pessoa se rastejando, tentando estar próximo a você novamente, e você se sentirá satisfeito com isso, e soltará por o inverso. Qual será a sua atitude perante a tudo isso que está acontecendo em sua vida? Deixe aí nos comentários, porque eu quero saber da fofoca. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.